Bom dia amigos do Papo de Motoca, conversando que a gente se entende. Bom dia amigos do estilo Big 3, não basta ser motociclista, tem que ter estilo. Olá amigos do Papo de Motoca ao vivo, conversando que a gente se entende. Hoje o programa ao vivo, às 20 horas, direto do hotel Intercity, aqui em Ribeirão Preto. Neste nosso primeiro encontro do Papo de Motoca ao vivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ae, Papo de Motoca. A firma chegando. haben hemos Um abraço 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 Um abraço